Olha, meus amigos telespectadores do programa Super Tarde, nós estamos aqui na casa do seu Tasso, esse cidadão aqui que é artesão, trabalha com material reciclado, material que você acha que não vale nada. Material que você joga fora, uma textura de uma cama, uma porta de um guarda-roupa, qualquer material que você tem na sua casa, que você acha que é lixo, até uma poltrona velha que muita gente joga dentro do rio Mossoró, você acha que isso não serve pra nada. Gente, pra tudo tem utilidade, pra tudo tem fins. E seu Tasso é um artesão, é um cidadão também que vende batatinha no centro da cidade, nas vagas dele faz artes, é um artista realmente, um artesão de primeira. É Tasso de que mesmo, senhor? Tasso Nóbrega. Tasso Nóbrega, o senhor é natural de onde? Pernambuco. Pernambucano? Do Recife. Ah, quer dizer que o senhor tem a cultura dos pernambucanos? Pernambucano, exatamente. Então você tem essa inteligência assim que é grandiosa, né? É verdade. Ô, seu Tasso, o senhor trabalha com material reciclado? Reciclado, é. Lixo que o pessoal que joga fora, pra mim é ouro. É ouro? Pra mim é ouro. Olha, gente, o seu Tasso, eu dei um desafio, o seu Tasso, faz diversos tipos de obra de arte. Eu peguei e tirei uma foto da Catedral de Santa Luzia. Seu Tasso, eu quero que o senhor faça a Catedral de Santa Luzia. O senhor topa de fazer o desafio? Oi, seu Tasso, disse o quê? Topo. Topa. Topo. É fácil, fácil, é. Gente, você quer ver a foto que eu tirei e trouxe pro seu Tasso? Eu tirei esta foto aqui, ó, da Catedral de Santa Luzia. Trouxe para seu Tasso e seu Tasso fez a Catedral Idêntica. Seu Tasso, aqui eu quero parabenizar desde já o senhor pela sua obra de arte, pela sua inspiração, pelo seu trabalho, o seu talento, do senhor pegar lixo e transformar em artes. É verdade, eu procuro, eu me concentro bem para fazer as coisas. Tudo é um desafio para mim. E o próximo vai ser a ponte, a antiga Ponte Ferro. Essa ponte aqui que nós fizemos a matéria... Olha, falar na ponte, gente, eu vou refazer de novo a matéria da ponte, que eu vou mostrar como é que o trem fazia antigamente. Nós fizemos a matéria. E o seu Tasso vai ter o desafio agora de fazer a Ponte Ferro, que foi inaugurado no ano de 1923, 89 anos que a ponte está aí, né? Preste a cair. Há mais de 20 anos a ponte foi desativada. Infelizmente ninguém faz nada e o seu Tasso vai dar vida. Se a ponte cair, você vai ter uma réplica dela. É verdade. Réplica de madeira. Eu vou fazer o completo dela, com rio e tudo. Com rio e tudo? Com rio e tudo. Essa eu quero ver também. Ô, seu Tasso, se alguém quiser contactar o senhor, para o senhor fazer uma igreja, um castelo, para o senhor fazer um pensionato, qualquer obra de arte que o senhor queira fazer, qual o telefone do senhor para as pessoas entrarem em contato? É 9-1-91-63-32-32-51. Atenção, salsicha, põe o telefone do seu Tasso. 9-1-63, não é isso? É 3-2-5-1. 9-1-63-3-2-5-1. 5-1, é verdade. Tasso artesão. É. Ele trabalha à tarde, vendendo batatinha na Coronel Gurgel, e quando tem tempo, faz artes. Exatamente. Isso com o resto de madeira aqui para o povo. Que é lixo, o senhor é ouro? É verdade, é como é ouro. Então, meus amigos, vamos deixar de enrolação, e você vai ver agora a obra de arte, que é a catedral, a matriz da nossa cidade. E esta matriz aqui, gente, nós iremos sortear no programa Supertar. Agora, para você ganhar essa matriz, você vai ter que escrever uma frase, tem que escrever uma cartinha dizendo por que a sua casa merece a catedral de Santa Luzia. que esse ano ela ainda está amarelinha, mas agora a Tintas Coral do Brasil vai transformar essa catedral, agora vai ser as cores vermelha e verde, as cores do manto de Santa Luzia. Aqui ficou, sem sombra de dúvida, gente, com a obra de arte espetacular. Seu Tasso fez até a cúpula que tem atrás da catedral de Santa Luzia. E você vai ver mais e mais detalhada, que saiu aqui do papel, de uma fotografia, e transformou nessa obra de arte. É Pequete! Ao vivo da Casa do Seu Tasso, para o programa Supertar, já aqui com as imagens da nossa catedral réplica, que tem nada a desejar aí da catedral original. Tintas Coral da Casa do Seu Tasso. Tintas Coral da Casa do Seu Tasso.